DJ Doraemon, JF Music, produção Você quer o gay, água boia Você bebe o gay, eu nesse short de água boia Você quer o gay, água boia Você bebe o gay, eu nesse short de água boia Xê, lá no limbo gozo Esquece o short de água boia Xê, pega uma bilha Olhei um litro de vinho tinto Xê, água boia Não vou te dar, negadinho Xê, ta gruta Bianca Você pensa que isso dá Xê, Jackalila Você pensa que isso dá Xê, e depois Você vai dar copia aqui Xê, copia te li Só com o tempo mexe hip Xê, água boia Garçom dele, água boia Xê, se ele tá pedido É porque ele mesmo aguenta Xê, água boia Tá bom gosto, água boia Xê, água boia Armino Silva, manda vir Água boia, para o bocô Xê, xê, ó Black Sheepa Eu quero água boia Xê, muita coisa Xê, ua, é, chaina Xê, logicão, é piedade Jorai, morai, morai, morai Pocze geroukei... Jorai, morai, 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 morai Jorai, morai, 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 morai Você bebe o que? Eu sou aqui de Água Boia Você quer o que? Água Boia Você bebe o que? Eu sou aqui de Água Boia Você quer o que? Água Boia